e fala aí molecada do youtube aqui é o mano o hg trazendo mais um vídeo de gta 5 online galera vou trazer agora tá um método aí melhorado muito mais fácil aí no meu ponto de vista de você pegar o com mod né e o antiaero mod do seu amigo tá com aquelas rodas top tá rapaziada tá então aqui primeiro vou mostrar aqui o meu conta que ele está com a roda normal ele está todo simples aí tá rapaziada o meu antiaero aqui também tá tá normal tá então quem tá me ajudando aqui o simpson já queria deixar um salve por simples aí muito obrigado amigão pela sua ajuda tá simples de uma moral aí para nós aí tá galera então galera para começar aqui o meu amigo que vai me ajudar ele vai ter que mudar o modo de mira tá pessoal então lá no modo história lá né vocês vai aí para start controle muda o modo de mira para livre assistida tá é o seu amigo que vai precisar mudar o modo de mira aqui nesse glitch tá galera então para fazer esse glitch também a gente tem que ter o mesmo banco tá então eu e o meu amigo aqui temos o mesmo banco eu coloquei uma faja dentro do meu conta e eu peguei ela aqui tô dentro do meu com peguei ela e coloco nesse canto aqui pessoal e até aparecer aquele ali pressione para entrar no armazenamento do com tá pessoal então vocês encosta moto aqui nesse canto tá e agora eu deixei uma câmera para auxiliar aí tá pessoal então essa é a câmera aqui do simpson tá pessoal então o que que vai fazer aqui ó ele já deixou ali tá o menu do xbox em cima de um amigo para ele poder dar o joy tá que vai acontecer aqui galera ele vai dar um joy tá e eu vou apertar a seta para a direita tá então vocês têm que sincronizar aí ó vamos assim ó ele apertou a seta para a direita ele deu um joy ó viu galera ele confirmou a primeira tela de alerta ea segunda vocês viram pessoal então vocês sincronizam e agora ele vai ficar bugado aí no banco tá ele não fica vendo nada vocês podem ver aí na câmera tá ele vai ser expulso lá para fora tá pessoal então vocês sincronizam aí o que vocês vai fazer tá ele aperta ele aperta para dar joy no amigo e eu aperto certa para a direita tá pessoal então tem que acontecer o que vocês estão vendo aí na câmera em cima né que vocês viram tá no caso tá então ele vai ficar bugado né vai ficar tudo desaparecido ali tudo invisível e ele vai ser expulso lá para fora e vocês vai ver aí na câmera em cima que ele apareceu no meio do deserto lado no meio do nada lá pessoal muito longe tá ele apareceu num bunker aleatório que saiu lá para fora da pessoal então que ele vai fazer agora ele vai voltar para o bunker aqui tá pessoal então espero que essa câmera e ajude você está vocês volte o vídeo aí e faça aí da mesma forma que eu mostrei aqui tá pessoal é o mesmo tempo tá ele dá joy no amigo com modo de mira diferente e o aperto seta para a direita tá então eu aperto certa para a direita ele dá para a direita de um amigo e aí ele confirma a primeira tela e cancela a segunda e aí você vai se ele vai ser expulso da moto e vai ficar aí dentro do bunker bugado tá pessoal então eu vou esperar aqui o o simpson da voltar para o meu bunker né então já peço para vocês arrebentar no botão de like pessoal compartilha esse vídeo com os amigos nas redes sociais que não foi inscrito no canal e chegou aqui por acaso já se inscreve que eu garanto que você não vai se arrepender tá pessoal faz sua experiência se inscreve se não gostar do conteúdo pode se inscrever tá então tô aguardando aqui tá o simpson tá falando que já tá chegando aqui vai me mandar o convite tá ele tá entrando então ele tem que fazer isso tá pessoal eu não posso sair de dentro do com aqui de jeito nenhum tá até chegar o convite do meu amigo já chegou aqui o convite vou subir o celularzinho aqui e vou aceitar o convite para ir para o bunker dele tá pessoal ele volta né pra cá né entra no bunker dele e me manda o convite nesse tempo eu não saio de colocar dentro do meu bunker tá pessoal tá chegando aqui no bunker dele eu vou mostrar aqui tá o com e o e o antiaéreo dele tá rapaziada vocês veem aqui que é todo mod aí né pessoal olha aí que top que é o tamanho dessas rodas galera incrível né pessoal muito insano de verdade tá eu garanto aí que com esse vídeo vídeo aqui você vai conseguir fazer pessoal um método melhorado aí no meu ponto de vista bem fácil tá até um parceiro jigsaw postou um outro método ali já queria mandar um salve para ele em parceirão em camarada mesmo do canal muito top aí o vídeo dele também tá pessoal ele tem um outro método eu tô trazendo esse outro método aqui pessoal eu subi aqui no meu carrinho de bunker tá e o simpson ele subiu também vocês podem ver que ele desapareceu porque ele entrou numa tela preta infinita que que tá acontecendo lá com ele agora ele entrou numa tela preta infinita e ele vai dar joy no amigo com o modo de mira diferente ele vai confirmar a primeira tela e vai cancelar a segunda e aí ele vai voltar para o bunker porém eu vou ficar invisível para ele ele vai ficar invisível para mim tá olha já confirmou aqui para mim ele já deu joy tá confirmou a primeira e cancelou a segunda agora a gente pode sair de cima do carrinho do bunker tá pessoal então é isso subiu no motorista aqui no carrinho do bunker no seu no bunker do seu amigo né ele vai no passageiro ele vai entrar numa tela infinita ele vai desaparecer aqui para você e você dá um joy e ele dá um joy no amigo com modo de mira diferente para poder desbugar da tela preta tá e aí você sai do carrinho e agora você vai sair lá para fora da pessoa igual vou mostrar aqui eu vou sair lá para fora e vou entrar no meu bunker de novo tá rapaziada vocês entenderam qualquer coisa aí vocês voltem o vídeo aí e faça do jeito que eu falei tá então agora eu vou lá para fora e vou voltar né e vou entrar no meu bunker a baseada não tem como errar galera o grito aí é um grito que se você fazer passo a passo você não vai ter dificuldade com essa câmera que eu deixei aí vocês porque aquela parte é mais chata né é mais difícil então com a câmera vocês vão conseguir fazer numa boa tá galera então eu tô entrando aqui dentro do meu bunker tá e agora vocês vai ver que já tá o com dele aqui galera olha que doideira tá então beleza o meu amigo agora agora ele tá saindo do bunker dele né o simpson e vai entrar de novo porque para mim poder acessar o mecânico aqui tem que fazer isso para mim poder acessar o mecânico então ele sai e entra e já era vou conseguir acessar já deu para apertar a seta para a direita e agora eu vou fazer uma modificação aqui na cabine do com tá faça qualquer modificação eu vou mudar aqui a blindagem mesmo a se vocês quiser vocês muda a blindagem também vocês vai e volta vou colocar oitenta por cento aqui de blindagem depois eu volto para 100% só para fazer uma modificação tá pessoal então faça uma modificação aí na cabine tá volta e agora vai para modificar o reboque antiaéreo vocês vai clicar aí vai ver que não vai dar para modificar vai dar um flashzinho ali ó ó viu não deu para modificar é isso que tem que acontecer tá então agora a gente vai sair lá para fora a galera e a gente vai chamar o reboque antiaéreo tá pessoal vocês vai ver aí que ele vai ficar todo bugadão mas faz parte tá pessoal então já peço aí o apoio de vocês nesse grid aí para a galera do xbox né tá gravado aí no xbox né pessoal então vocês vai ver aí que é muito top também tá a gente não vai ficar para trás aí do xbox também não tá aí o pessoal do ps4 é só fazer um do mesmo jeito ali no onde meu amigo deu joy no amigo com modo de mira vocês vai e aperta no e na atividades recentes aí do ps4 tá pessoal então beleza eu tô esperando aqui chegar o meu reboque antiaéreo eu já chamei ele vocês vai ver que ele vai ficar bugada lá ele tá sumindo vai ficar sumindo pra lá e pra cá vai ficar aparecendo vários locais então você espera ele aparecer vai checar uma mensagem no celular de vocês do mecânico quando chegar essa mensagem é né o seu reboque ele vai parar né então é bem nessa sequência a mensagem chegou a ligação chegou na verdade e aí o reboque vai parar o tabugadão tá vendo pessoal ele piscou ali tava chegou a mensagem a ligação do mecânico atende e desliga e aí ele já parou ali o reboque tá pessoal esse aí é o reboque que vai ser seu no caso né então você sobe aí você sobe e ele vai ser expulso e vai levantar beleza galera faça isso daí e agora pessoal vai lá e dá um joio no amigo que esteja em outra sessão e vai para a sessão dele tá rapaziada isso aí pelo menos do xbox ou vai aqui igual vou start amigos escolhe um amigo que esteja jogando vai lá e da joy nele e vai lá pra sessão dele tá pessoal deixa a restauração dentro do banco para poder aparecer lá dentro para facilitar tá pessoal aí pra não ficar saindo em outro lugar até voltar então vocês deixa a restauração e última localização tá então tá carregando aqui esperar aparecer no banco e a gente vai lá no fundo ver que top que tá aí o carro né o com o antiaéron do meu parceiro aqui o simpson que passou pra mim olha aí pessoal que top molecada eu um glitch muito insano rapaziada muito insano mesmo tá método melhorado aí mais fácil tá no meu ponto de vista é mais fácil mas com esse método aqui vocês vai conseguir com certeza olha que top tamanho dessas rodas então eu peguei aí tá o com o antiaéron do meu amigo tá pessoal muito top tá vou sair lá pra fora para mostrar pra vocês aí o com né junto com o do do mudo simples aqui o meu amigo que me passou o com né pessoal muito top de verdade rapaziada olha aqui insano olha que roda massa tá então eu vou esperar ele chegar aqui tá vou dar um cortezinho pra vou aparecer aí quando ele já tiver chegando aqui tá pessoal aí galera está chegando aqui né deu demorada ali para ele chegar na sessão mas beleza ele já chegou e aí agora vou mostrar pra vocês aí lado a lado os dois com tá mod aí tu nadão aí com rodas de carro né rodas mostras aí de carro no com tá você vai pegar o com e o antiaéron do amigo que tiver aí para poder passar para você está queria já lembrei aqui a vida ali em cima é o christopher tá com nós aí deu uma moral também estava dando uma força aí pra mim gravar um outro tipo de clipe aí ele tá com nós aqui nas o nós aqui na sessão é querer deixar um salvão para ele aí tá valeu christopher pela sua ajuda aí parceiro valeu mesmo então junto moleque então pessoal você está vendo aí os dois com um do lado do outro muito top muito insano galera então espero que vocês consigam fazer esse vídeo de verdade tá fiz ele com maior atenção colocando a câmera então é isso aí pessoal vídeo é esse espero que vocês gostem do vídeo vou ficando por aqui um grande forte abraço e fique com Deus